Agora você não tem mais desculpa para não se exercitar em casa. Basta alugar a bike de sping da Pratik por apenas R$ 149,90 mensal. Você ainda vai ter acesso ao aplicativo exclusivo da Pratik com várias aulas gravadas e aulas ao vivo. Para mais informações clique em ver mais.